E o domingo é dia de churrasco, de família e de coleção. Chegou a coleção doblechapa, a coleção exclusiva do Gaúcho da Pronteira. Os meus amigos, outro dia desses, me convidaram pra comer um churrasco. Botei as garras no meu pingo, vai sair pelo atalho num bater de casco. Tinha churrasco de oilha e de gala, tudo encordado como um quifarrinho. Também tinha o tal de galeto deitado no espeto de pata pra cima. Muito obrigado, tô bem contente e é a sandasa. Mas não se assustem, viu, meus amiguinhos? E qualquer dia eu vou matar um bichinho. Se não der um, eu mato dois ou três e vou levar vocês pra comer. É a faca doblechapa, a coleção exclusiva e oficial do Gaúcho da Pronteira.